Olhos procuram Adoradores Estamos de volta no Antenados na Geral Estamos falando um pouco sobre agradar e desagradar a Deus Eu levantei no último bloco e a gente continua então falando um pouco ainda sobre isso Sobre pessoas Sabe, de vez em quando a gente se depara com situações assim De pessoas que a gente interpreta Que estão fazendo mal danado, que estão desagradando a Deus Mas de alguma forma dentro do coração Eu não tenho como sondar o coração deles Só Deus consegue fazer isso Mas eles de fato acham que estão fazendo algo bom para a obra E talvez naquele momento, aquele versículo Você fala, mas Deus não tem um nome, fez tanta coisa Não, não, eu não vos conheço Você acha que essas pessoas de fato acham que estão fazendo algo que agrada a Deus? Na verdade O cara não, André, aí o cara quer se justificar mesmo Ele já sabia que desagradava Eu não quero falar, eu sempre quando venho aqui Afinal, eu fui criado no Evangelho Isso não é pódio para ninguém A gente precisa, mesmo tendo tempo de igreja Precisamos a cada dia Mas eu diria o seguinte Eu que fui criado no Evangelho Acho que, acredito que Eu sei que você, o bispo aqui Eu não sei se o Pablo Mas eu vi as cenas e tal E a Assembleia de Deus Eu sou assembleano e tal De líderes nossos Pessoas que a gente se espelhavam Eu tenho um exemplo Eu tenho um exemplo, por exemplo, redundância de propósito De um líder Que ele era instrutor de novos convencimentos Não, não, porque é questão ética Mas ele pode parecer estruso Para você que é moderno Mas para quem está lá no interior E tal, enfim Sabe do que eu vou falar A Assembleia de Deus teve um tempo que Coca-Cola Bebe Coca-Cola E aí tinha um líder nosso Nossa, não pode Que Coca-Cola Que não sei o que Agora até modernamente Tem gente que pega o rótulo E lê ao contrário Mas que tem lá Enfim, mas na minha época Eu não podia E esse líder passou um tempo Eu vi quando ele Passou um tempo e tal E aquilo fica impregnado Na nossa mente Televisão, enfim Eu podia falar de uma série De outros pontos aqui Eu vi quando um domingo à tarde Ele estava indo para casa Com duas litros de Coca-Cola Para a hora do almoço e tal Eu quase tive um treco Cheguei em casa Mãe, mãe, enfim Então Essa questão toda Acaba nos levando A essa A essa dúvida Será que eu agrado? Por que que ontem era pecado E hoje não é mais? Sabe? Se naquela época agradava Agora não agrada mais E aí eu poderia entrar Por um campo aqui O tempo não me é Tão Não tem tanto garantido isso Sobre essas questões Então acho que é muito relativo mesmo É, e o Nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu Jesus estava querendo dizer ali Sobre uma confissão Além da confissão externa Que ela é barata e fácil Porque as vezes acontece O cara confessa com a boca Mas vive uma forma de Ateísmo prático Que desbanca a confissão verbal e teológica dele Esse é um lado E o outro é o seguinte Que o novo nascimento tem que existir Porque não adianta Ninguém é salvo pelas obras O cara tem que ser Nascido de novo E seguir Assim Eu não sei se eu agrado a Deus Pela minha consciência Eu sei se eu agrado a Deus Quando eu olho pra Bíblia E a Bíblia Reflete a minha vida E diz que eu estou agradando a Deus Então é ela que vai dizer Se eu estou agradando a Deus Não é o meu sentimento Ah, eu estou sentindo Que eu estou agradando a Deus É a Bíblia Não é minha intuição Não é minha intuição Três anos andando com Jesus Vendo tudo face a face Eu tenho uma teoria De que Pedro se converte de verdade Quando o galo canta pela terceira vez Minha opinião Outra coisa Um erro que muita gente comete É exatamente esse Que a pessoa acha que a fé É baseada nas emoções Aí ela acha que como ela está bem Ela está bem com Deus Quando ela está mal Ela está mal com Deus Então a fé não tem nada a ver Com as emoções Na verdade uma fé emocional Fé do ânimo Ela derruba o cara Olha pra Abraão Abraão teve emoção Uma promessa Né, ele tinha 100 anos A mulher 90 Tudo caído Já não tinha nem força pra nada Tu acha que ele estava emocionado Com a promessa de Deus Tudo que Abraão não tinha Era emoção Então a fé não é baseada em emoção A fé é o cri Por isso falei A fé Assim, as vezes o cara pensa Sentindo ou não sentindo É fé Fé é obedecer a Deus Olha, eu acho que tudo que a gente faz Na nossa vida Pensando No que Deus vai achar No que Deus vai pensar de nós É um bom passo Eu gosto daquele livro Que fala Em meu lugar O que faria Jesus Nos meus passos Desculpe isso Eu acho Eu acho Eu acho que é mais ou menos por aí Também Por outro lado Existe aquele grupo de pessoas Que fala assim O que importa É o que Deus acha E não o que as pessoas Vão pensar de mim Só que eu quero lembrar A esses Dito cujos Que existe um texto da Bíblia Que diz que Se você comer carne Escandaliza o teu irmão Então você não coma carne É pedra de tropeço É pedra de tropeço Né Então É assim Quando eu falo de Pedro É porque infelizmente O percentual de pessoas Dentro das igrejas Que são convertidas É muito menor Do que a gente imagina Tá E pra completar O grande problema Dentro das igrejas É que hoje em dia Tem muita gente Que ao invés de olhar De baixo para cima Está olhando de cima para baixo Meu pai Deixa eu levantar um ponto Interessante agora Generalizando um pouco Porque a gente está muito No individual O que eu faço Para agradar a Deus Deixa eu falar um pouco Sobre uma igreja Que agrada a Deus Que tipo de igreja é essa Biblicamente Nas cartas de Paulo Vamos ver um pouco Dos tipos diferentes De comunidade Que eles estavam conversando Mas por quê? Porque nós De alguma forma Foi muito bem colocado Pelo pastor Paulo Porque André O que diz Se eu agrado a Deus Ou não É quando eu pessoalmente Pego a obra Bíblia De alguma forma A Deus se revela E fala Olha Poxa minha vida Se enquadra nisso aqui Então eu acho Que isso é agradando Não é Só que nós criamos Mecanismo Assim como a gente cria Como o pastor Amaz Falou assim A gente cria os critérios Do que agrada Do que não agrada O meu pai Meu pai fala muito Essa história Quando ele era pequeno E era da Assembleia Interior do Norte Garoto não podia usar calça Porque calça era coisa de adulto Então como você é criança Você tem que ter reverência Ele chamava de calça curta Aí ele passou Tipo assim Dezessete para dezoito Dezessete para dezoito Aí você já é adulto Agora você não pode usar Mais bermuda Calça curta A gente cria O que agrada O que não agrada a Deus O que é pecado O que não é pecado E a gente já desbancou isso Estamos nem debatendo Só que também Nós além de criar O critério do que agrada Do que não agrada Nós criamos o critério De julgamento Por exemplo E aí eu vou trazer agora Em voga um pouco isso Conhecerei Isso eu acho muito perigoso A gente fala Eu acho que é bíblico Mas quem somos nós Para julgar isso Conhecereis a árvore Pelos frutos E a gente vai começar A ver frutos Então eu vou falar assim Por exemplo Deixa eu falar de uma igreja Que agrada a Deus Igreja que cresce É uma igreja que agrada a Deus Porque muita gente fala André Um fruto Da benção de Deus É o crescimento numérico Logo Se uma igreja está crescendo Ela está agradando a Deus E eu faço a pergunta O crescimento numérico É um indício De julgamento De uma igreja Que agrada a Deus Eu creio que Deus É onisciente E Deus ele encontra A maldade do homem Até na prática Do bem dele Então isso que é interessante Então as vezes O crescimento pode ser Baseado em cima De interesses Como foi dito aqui no início Em cima de barganhas Aí uma igreja Como essa Quer dizer Um líder como esse Pode não estar agradando a Deus Porque a igreja A gente fala de comunidade Então a igreja Na verdade Somos nós Então assim O líder É individual Acho que o fato De agradar a Deus É questão também É mais individual Do que comunitário Então assim A gente tem também Tentar discernir isso Porque as vezes O líder está ali Com motivações De barganhas Diante de Deus De publicidade E a comunidade não E Deus abençoa E Deus abençoa Por causa do líder É por causa da fé Da comunidade Mas a palavra de Deus É verdade Mas a igreja É visto como você citou Para dizer Que a igreja Era ou não era De Deus Aquela coisa Ele disse Se for de Deus Vai permanecer Se não for Vai minguar Agora também Isso é muito relativo Jesus quando começou A pegar pesado Com a turma A Bíblia diz Que a maioria Porque o povo está atrás De ouvir aquilo Que agrada os ouvidos Essa é a realidade Então isso é É muito relativo Eu prefiro acompanhar De longe Ver os frutos Que essa igreja está dando Os resultados práticos Tem uma coisa André Que hoje eu tenho visto De vantagem Nas igrejas Que eu não via O que é resultado prático Porque muitos Entendem que é crescimento Eu quero deixar claro André Quando a igreja Dá resultados práticos Na visão de um pastor O que é resultado prático É a mudança do caráter O resultado prático É cumprir na íntegra O significado da palavra Igreja e Eclésia no grego Chamados para fora O resultado prático É um crescimento Que vem de dentro Para fora Como eu estava te dizendo Uma coisa que a igreja avançou E que abriu a mente De uns anos para cá É a questão do trabalho social Porque eu sempre digo Que a igreja Trabalho humanitário Porque eu sempre digo Que a igreja Ela preenche a lacuna do Estado E não tem outra organização Nesse mundo Que consiga preencher Da maneira que a igreja preenche Porque a igreja tem o sobrenatural Tem o espiritual Que isso não tem Nenhum tipo de mecanismo humano Que consiga preencher Então quando a igreja Cumpre na íntegra Essa questão E eu vou falar uma coisa Para ti André Que eu estou vivendo Lá na igreja A partir do momento Em que nós Por exemplo Despertamos Uma coisa que para mim Agrada muito a Deus Eu acho que toda igreja Que tem um olhar missionário Sem dúvida É uma igreja Que cresce com qualidade E resultado prático Eu penso também Que é a fidelidade Às escrituras Pregar um santo evangelho Se o cara pregar um santo evangelho Ele vai agradar a Deus Porque vai ter resultado Em várias áreas Santo evangelho gera Área social Gera verdadeiras conversões Não necessariamente Crescimento numérico Mas o crescimento espiritual Sadio e genuíno Na comunidade Então a gente deve pensar Sempre em ser fiel Às escrituras E o restante Quem vai fazer é Deus O trabalho Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco Do Atenal na Geral E eu vou fazer Para a gente fazer o fechamento Quais são os resultados De uma pessoa Uma igreja Enfim Quando nós desagradamos a Deus O que podemos esperar Na vida aqui E na vida eterna Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí ontem Até já já Tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Me undiu Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau